E se por acaso você recebeu um diagnóstico da doença, como enfrentar? Na psicologia, na área da saúde como um todo, nós temos os cinco enfrentamentos diante de uma doença. O primeiro enfrentamento, a primeira fase, o primeiro estágio que você enfrenta é a negação. Muitas vezes, porque é difícil para você, é difícil para qualquer pessoa receber um diagnóstico, principalmente quando ela não espera. Então esse processo inicia esse processo de negação, a pessoa não aceita. Nesse período é muito difícil porque geralmente ela não adere ao tratamento. Ela fica resistente, não quer tomar medicação, não quer voltar ao médico, ela recebe o resultado de um exame e prefere engavetar. Então esse estágio é bem complicado e é o primeiro estágio no enfrentamento de qualquer situação, por exemplo, de doença ou de qualquer outra situação da nossa vida. O segundo estágio é o estágio da raiva. Então a pessoa passa pelo processo da negação e ela entra no processo de raiva, de revolta. Geralmente as pessoas que estão ao redor sofrem muito com isso. Então nesse estágio é onde a pessoa pergunta, ai por que eu? O que eu fiz para merecer isso? Vêm esses questionamentos. Após esse estágio, nós vamos para o estágio da barganha. O que seria isso? É quando a pessoa começa a se usar desse diagnóstico. Por exemplo, se eu tenho esse diagnóstico, então eu não preciso mais me preocupar com nada. Eu não preciso mais me preocupar com colesterol, eu não preciso me preocupar com diabetes, esse tipo de coisa. Então ela começa a tentar fazer esses ganhos secundários. O quarto estágio é o estágio da depressão. Geralmente a pessoa fica muito triste, ela já começa a dizer, realmente eu tenho esse diagnóstico, o que eu posso fazer? Já pensa em morte, ela já pensa em vários pensamentos negativos em relação à doença. Então geralmente muitas pessoas que não buscam ajuda ou não tem o conforto necessário dos familiares e das pessoas ao redor, ela entra no estágio de depressão e ela fica nesse ciclo. Então o importante nesse momento realmente é a ajuda das pessoas que estão ao redor e a busca de ajuda profissional. E o último estágio é a aceitação. A aceitação é a melhor parte, por quê? É o momento que a pessoa vê, realmente eu tenho esse diagnóstico, mas existem esses tratamentos. Nós sabemos que hoje em dia existem diversas formas de enfrentamento e de tratamentos um pouco menos invasivos, como era antes. Então assim, eu sei que é difícil, mas é um dia de cada vez que você precisa viver. Hoje eu acordei e vai ser mais um dia que eu vou viver. E buscar nesse momento o equilíbrio, o equilíbrio da saúde mental. Buscar fazer uma atividade física permitida pelo médico, conversar com o médico sobre isso, uma caminhada, uma hidroginástica, algo que possa liberar os hormônios do prazer, a endorfina, que possam te auxiliar nesse enfrentamento. Buscar manter os bons pensamentos, não é por exemplo ter, ah, eu viver uma vida que achar que vai dar tudo certo. Não, é tentar manter-se na realidade. Essa é a importância de ter esses bons pensamentos, é que ao chegar no final do tratamento, você sofreu menos. Diferente da pessoa que entra nesse estágio de depressão. Porque quando ela chega no final do tratamento, ela já, nossa, ela sofreu todo esse período. Então assim, muitas pessoas ficam presas nesses estágios, né? Esses estágios variam muito, de acordo com a subjetividade de cada um. Mas o que vai determinar realmente é como você vai enfrentar isso. Se vai ser de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Ah, mas é um diagnóstico muito difícil. Então busca ajuda profissional. É imprescindível uma terapia para te acompanhar nesse momento. E também buscar ajuda de pessoas que você confia. Para conversar, para estar ao lado. Outra coisa muito importante nesse momento também é conhecer histórias de pessoas que enfrentaram a mesma doença. E superaram. Então isso daí fortalece você e te ajuda nesse enfrentamento de uma forma mais positiva. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto